Olá galerinha! Olá! Hoje nós temos dois brinquedos para ver que são dois Hot Wheels City pistas, beleza? Dá para ver! Dá para ver, né, Theo? Então, o primeiro é o modelo Action! É um daqueles menorzinhos, super legalzinho. E agora, esse aqui também é uma pista. Esse aqui é uma pista, é um conjunto de pistas, é uma expansão do Hot Wheels City. E nós vamos mostrar para vocês como é que é por dentro e como é que é a montagem, rapidinho, beleza? É isso daqui que tem para mostrar. É. Pessoal, não esqueça daquele momento, quer dizer, se você tem amanhã, vai lá, faça a inscrição no nosso canal. Depois, vai lá, deixe o seu like. E depois, o que mais, Theo? Aqui você não pode não perder nenhum vídeo. Ó, toca aí. Beleza, então, vamos deixar a montagem para o teto. Olha só as surpresas que tem lá dentro, galera. Que legal vai ser isso aqui, hein? O lugarzinho certo para abrir a caixinha? Tem um indicadorzinho aqui, ó. Vamos lá, Theo. Abre aí, então, para nós aí. Vamos lá ver. Já começa com três? Três pistas menores. Oh, que show, hein? Olha só essa pista, cara. Ela é toda articuladinha, né, filho? Uhum. Essa aqui é uma cobrinha, meu. Olha! Esse aí é um pistão também, aí, ó. Tem praticamente o tamanhozinho de um Hot Wheels City menorzinho aí. Aqui está a pontezinha. Plaquinha aqui de semáforo, né? Uhum. Olha! Curvinha um. Curvinha dois. Curvinha três. Pneu aqui, Theo. Tudo tem que botar os adesivoszinho, hein, cara? Aqui os adesivos. Aqui tem o Manuel. O Manuel. Não, esse aqui não é o Manuel. Esse aqui é mostrando a quantidade de brinquedos que vai... Deixa eu ver aqui. Uau, cara. Quando é que nós vamos conseguir montar isso aí tudo, hein? Alô, Mattel. Olha só. No custar, vai patrocinar nossos vídeos, hein? Manda uns brinquedinhos aí. Manda uns... Ó aqui o Cid aí que a gente monta aqui e faz a propaganda, né? Dê essa olhadinha pra nós aí, Mattel. Quem sabe a gente faz uma grande parceria. Vocês mandam os brinquedos e a gente faz os vídeos. Certo, Theo? Certo! Eita! Então, vamos botar a caixinha pro lado aqui. E vamos montar isso aqui rapidamente. Excelente, pai. Uau, tem um rotinho dentro. Oh, cara, esqueci. E tem um aqui, ó. Claro que todo ele vem com um carrinho, né? Vai lá, tira aí. Ah, agora sim. Deixa eu ver o carrinho que veio direitinho aqui, negão. Aí, né? Papuzeira, velho. Bonitão, hein? Agora colocamos os adesivos previamente colocados, né? Ô, pai, olha aqui que tem embaixo. Que legal, né? Já, pessoal, vocês já viram detalhes no Hot Wheels Seed. Por baixo sempre tem umas artes relacionadas ao próprio Hot Wheels Seed, né? Tipo, aqui um encanamento. Aqui, ó. Muito show, cara. Olha aqui, cara. Theo. Fósseis. Encanamento. Só repara você aqui, ó. Pneuzinho empilhado em cima. Embaixo. Olha, ó. Quanta ferramenta jogada aí, ó. Que legal, cara. Vamos começar a montagem aí, rapidamente. Pra matar a curiosidade do pessoal. É, ele não encaixa assim. Não encaixa assim. Diferente de como o Theo tá mostrando, o encaixe não é assim. Ou seja, eu tenho que botar uma pecinha aqui e outra atravessadinha assim, ó. Entendeu? Aqui por cima e a outra por baixo. E encaixou. Show, hein, galera? Facinho, facinho. E prontinho, pessoal. Tá montadinha a nossa pista aí. Que é uma expansão de todo o Hot Wheels City. Né, filho? Uhum. Olha que bonitinho. O Theo já tá dando uma voltinha pela pista, ó. Olha que detalhe legal, galera. Uma mordida. Agora, o que será que mordeu isso aqui, Theo? Foi um dinossauro? É um tubarão. É um tubarão? Sim. Deve ser aquele tubarão que você tem. Você ganhou também do Hot Wheels City, tubarão, né? Vamos dar uma voltinha com ele? Vamos. Uou, show, hein, Theo? Uou. Agora a gente vai dar uma mostradinha pra vocês como é que se expande o Hot Wheels City. Vamos encaixar dois modelinhos que a gente tem aqui. Que é esse daqui e esse daqui. Nós vamos encaixar no Hot Wheels City, pistas expansão, expansão, expansão. É, a pista de Hot Wheels expansiva. Bom, aí, galerinha. Olha só que legal. Já incluímos aqui o... Como é que é o nome disso aqui, Theo? Hot Wheels City, hambúrguer? Hot Wheels City, hambúrguer. Hambúrguer, só isso mesmo. Esse aqui o Theo já ganhou um tempinho. Já colocamos ali. E aqui, delegacia de polícia. Olha só que legal. Passou por aqui, passou por aqui. Pô, muito legal. É, dá pra... Quem não sabe como é que se brinca com esse, eu vou te ensinar. Uou. Muito legal, pessoal. Olha só que pista maravilhosa e bem glorida. Bem bonita, hein, Theo? Olha só o pneuzão aqui, ó. Ó, ó. Vamos brincar muito. Tá no seu. Não foi você que mordeu? Foi você que mordeu? Foi você, eu vi. Não foi o tubarão, não, cara. Agora, como prometido, vamos abrir a segunda caixinha do Hot Wheels Pistas. Certo, Theo? Sim. Aqui também tem um esqueminha pra abrir, ó. Você abre aqui e já puxa por ali. Abre aí, Theo. Olha que temos ali uma roleta, cara. Olha que legal, meu. Vai, 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 vai. Vamos usar a roleta da sorteio, mano. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Oi, vai, vai. Vamos usar. Vamos, vai, vai. Trinta. Trinta o quê, meu filho? Vai, oi. Temos mais aqui. Ó, o lançador, cara. Aqui. A extensãozinha da pista. Olha. Ó. Theo, que carrinho irado, cara. Hã? Que show. Até parece meio um carro do Batman, meu. Agora vamos montar, pessoal. Tem uma partinha aqui de encaixe, que é muito fácil. Tem um trilhozinho aqui embaixo. E, ó. Já encaixou. Já encaixou. Tem um pingueletezinho aqui, ó. E já encaixou. E aqui a mesmíssima coisa. Deixa eu ver. Só passar ali, ó. Pronto. E aí, a coisa linda. É legal que ele encaixa fácil, mas pra desencaixar, esquece. É bem difícil desencaixar. Tá feita a pistinha pra nós brincar aqui, ó. Theo, segura o carrinho aí, então. E agora vai. Mas vai rolar. Oita, oi. Ó, apertando aqui. E você vai rolar, rola e vai. Oi. Cara, que legal. Noventa. Theo, agora, talvez. Eu consegui noventa pontos, cara. É muita coisa, hein? Eu sou muito sortudo, hein, cara? Vamos lá ver, então. Se eu conseguir rolar tudo isso, toda hora que ele tá vendo isso, a gente vai ter que se inscrever no canal. Eu não consegui, mas eu só vou deixar o like. Eu não entendi muito o que tu falou, não, cara. Tu tá falando muito rápido aí. Não tô entendendo em nada. Mas agora vamos jogar aí, ó. Encaixou. Tá, então tá preparadinho, né, Theo? Vamos ver se tu consegue me superar. Ó lá, vou segurar aqui atrás pra eu não sair voando, Theo. Então faz a tua contagem regressiva. Uou, 25 pontos. Ih, fraquinho. Mas nós vamos brincar muito, cara. Eu adorei, Theo. Que legal, velho. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui nesse vídeo. Tomara que tenham gostado, porque eu gostei muito, Theo. Tu gostou? Uhum. Uhum. Ele gostou. Então não esqueça. Faça aquela colaboração com o nosso canal. Deixe o seu like. A sua inscrição. E também ative o sininho para notificação dos vídeos que estão chegando. Só coisa legal, só coisa... Boa! Até o próximo vídeo, galera. Ô, Maté, olha a gente aí, ó. Tchau, tchau, tchau.